No Tag de volta aí galera, vamos falar nesse vídeo de uma notícia triste, na verdade duas notícias tristes, primeiro um falecimento e segundo sobre um treinador que testou positivo mais uma vez para o viruzinho daquele e passou mal e está internado. É galera, infelizmente tivemos duas grandes notícias e horríveis notícias no dia de hoje, vamos falar primeiro sobre o técnico Marcelo Veiga que veio a falecer hoje por conta também dessa doença desgraçada que estamos vivendo aí né. O treinador de 56 anos novo, cara, um treinador novo, ele estava na Santa Casa de Bragança Paulista e faleceu ainda hoje nessa segunda-feira. Marcelo Veiga estava no comando do São Bernardo na Copa Paulista, em novembro ele testou positivo e foi afastado para cumprir o isolamento. No dia 20 do último mês, ele foi internado na UTI de Santa Casa da Bragança Paulista por complicações com a doença e acabou aí então falecendo. O histórico do treinador. Marcelo Veiga foi um treinador com passagens por equipes do interior de São Paulo e outros estados do país. Entre os clubes que dirigiu, destaque aí para o Bragantino, onde ele teve seis passagens e conquistou a Série C de 2007. O Botafogo de São Paulo, onde ele venceu a Série D em 2015. O Guarani, o América do Rio Grande do Norte, o São Caetano, a Portuguesa, o São Bernardo, o Remo e o Ferroviário do Ceará. Como atleta, o Marcelo Veiga teve passagens pelo Santos, Portuguesa, Goiás, Internacional, Bahia, entre outros. No Inter, ele foi campeão gaúcho e da Copa do Brasil, ambos em 1992. O Bragantino, clube em que o Marcelo Veiga teve seis passagens e também dirigiu em mais de 500 jogos, publicou uma nota de pesar que está aí na tela para vocês. O Red Bull Bragantino lamenta profundamente a morte do técnico Marcelo Veiga, treinador que mais vezes comandou a equipe, com 516 jogos nesta segunda-feira. E neste momento de luta e tristeza, o clube se solidariza aos familiares e amigos do treinador. O Santos também lamentou a morte do técnico Marcelo Veiga, que foi lateral esquerdo do Peixe nos anos 90, que deixou aí a mensagem que é a seguinte. O Santos lamenta o falecimento de Marcelo Veiga, ex-jogador do clube, ele tinha 56 anos e era técnico do São Bernardo. Estava internado na Santa Casa de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, para o tratamento de complicações da doencinha aquela, do vírus maldito. Desejamos força aos familiares. A Federação Paulista de Futebol anunciou luto de três dias em uma publicação nas redes sociais. Colocou o seguinte. A Federação Paulista de Futebol decreta luto de três dias e lamenta profundamente o falecimento de Marcelo Veiga, ex-lateral esquerdo e técnico de futebol. Aos 56 anos, Veiga estava internado em Bragança, acometido pelo vírus aquele. E a Federação Paulista de Futebol deseja forças aos amigos e familiares neste momento difícil. A portuguesa também colocou. A portuguesa se solidariza com o São Bernardo, nosso atual adversário na semifinal da Copa Paulista, pelo falecimento de seu técnico, Marcelo Veiga, devido ao vírus aquele. Marcelo já havia comandado a luz em 2014. Desejamos força nesse momento difícil. Logo mais abaixo, temos também o Remo e também o Guarani. O Remo colocou. Com muito pesar, recebemos a notícia do falecimento do treinador Marcelo Veiga. Veiga treinou o Leão Azul em duas oportunidades, em 2012 e 2016. Desejamos muita força a todos os amigos e familiares. O Guarani escreveu. O Guarani comunica e lamenta o falecimento de Marcelo Veiga. Nesta segunda-feira, aos 56 anos. O América do Rio Grande do Norte colocou nota de pesar Marcelo Veiga. E colocou o link do site. O São Paulo colocou. O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Marcelo Veiga, que construiu linda história no futebol paulista. Nossas condolências e solidariedade à família. Muita força e muita luz neste momento. O Inter colocou o seguinte. Lamentamos a morte do ex-atleta e treinador Marcelo Veiga, aos 56 anos. Lateral esquerdo defendeu o Colorado em 92, integrando o grupo campeão gaúcho da Copa do Brasil no mesmo ano. Nossos sentimentos à família e aos amigos. O Atlético Inense e o Ferroviário também. O Atlético Inense lamenta profundamente o falecimento do ex-atleta e treinador Marcelo Veiga. O clube se solidariza com os amigos e familiares. Veiga foi atleta do Dragão no final dos anos 90. O Ferroviário colocou o seguinte. É com profunda tristeza que informamos sobre o falecimento do ex-técnico, ex-jogador e ídolo coral. Marcelo Veiga, nesta segunda-feira, dia de 14 de dezembro. Botafogo de São Paulo também colocou. Campeão Brasileiro da Série D, Marcelo Veiga morre aos 56 anos. E, além dessa notícia, temos também uma péssima notícia sobre o Vanderlei Luxemburgo. O técnico Vanderlei Luxemburgo está com 68 anos. Ele está internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Após testar positivo para o vírus aquele, pela segunda vez ele testou, o técnico, atualmente sem clube, estava no Rio de Janeiro com a família quando apresentou alguns sintomas nessa segunda vez que ele testou positivo para o vírus. O hospital ainda não divulgou um boletim sobre o atual estado de saúde do treinador. O Vanderlei Luxemburgo testou pela primeira vez no início de julho, quando ele ainda dirigiu o Palmeiras. Na ocasião, o treinador estava assintomático e foi afastado do trabalho. E agora ele testou pela segunda vez e está com complicações sérias e foi internado. Força aí para o Luxemburgo e força também para a família de Marcelo Veiga. E, cara, são notícias horríveis. Esse vírus está complicado, está pegando muita gente, muita gente mesmo. Então, galera, se cuidem. Esse final de ano, festas, deem uma segurada, deem uma controlada, porque o negócio não está fácil, não é besteira. E é isso aí, cara. Se cuidem. Fechou? Se inscrevam no canal, deixem aquele likezão e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Falou. Fui.